Estamos começando mais uma edição do programa SEMEAR, produção da Federação Espírita Paraibana. A gente traz toda semana podcasts, músicas, mensagens, agenda de eventos e muito mais. Tudo isso sempre com muito carinho pra você. Olá a todos vocês que nos ouvem pelas ondas do rádio ou pela Rede Mundial de Computadores. Roguemos a Jesus o seu amparo misericordioso, que nos alavanca a vontade, nos inspirando a filosofia do bem viver, conosco, com o próximo e com o planeta, oportunizando-nos a ciência que tudo desenvolve e aprimora, nos fazendo sentir e viver, por fim, a religião da vida. O programa SEMEAR está no ar, trabalhando o bem, construindo a solidariedade e a tolerância, onde o amor do Cristo nos levar. É isso mesmo, Marilourdes? Olá, querido Queiroz. Olá, amigos e amigas. Que bom nos encontrarmos novamente. Estamos começando a edição 482 do programa Espírita SEMEAR. Felizes por mais essa oportunidade de contato e gratos por sua audiência. E o que é que temos hoje? Vamos conferir a nossa programação SEMEANDO EVANGELHO com José Queiroz, tratando da passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 28, com o tema Cultivo e Vigilância. José Honório, no Autodescobrimento, traz pra gente mais uma ótima oportunidade de reflexão, em torno do livro Iluminação Interior, do Espírito Joana de Ângeles, falando sobre as bênçãos da oração e cura. Denise Lino, no Minutos com Joana de Ângeles, nos apresenta uma proposta em torno da reflexão Sentir-se Filho de Deus. Tiago Toledo, no Cidadão do Universo, fala pra os jovens de todas as idades, em torno do tema Muda Mais, que tá pouco. Precisamos pensar nas grandes e também nas pequenas mudanças. Afinal, tudo muda. E também temos dicas de leitura, agenda de eventos, divulgação de casas espíritas e músicas espíritas de primeira qualidade. Fique ligado, porque o programa Semear está só começando. Semeando o Evangelho com José Queiroz Cultivo e Vigilância E ele lhes disse, Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, Quereis, pois, que vamos arrancá-lo? Mateus capítulo 13, versículo 28 E na primeira frase E ele lhe disse, Um inimigo é quem fez isso. Ora, Jesus se restringe a dizer, Um inimigo. Ele não se preocupa em identificar quem foi, de apontar quem quer que seja. Esse inimigo é sempre a expressão menos feliz que, invigilantemente, a criatura, tanto encarnada quanto desencarnada, deixa manifestar-se, quer em pensamento, em palavras ou ações. Por essa razão, cabe-nos evitar tudo aquilo que represente o joio por nós lançado no campo do Senhor. O bem, meus irmãos, é a nossa meta. Ainda vibramos, infelizmente, com o mal. Contudo, aquele que perseverar até o fim alcançará o prêmio sublime do amor. São estes, inclusive, os que, embora informado das insinuações do mal que existe lá fora, sabem que as suas sementes ainda estão presentes neles mesmos, a reclamarem cuidado e vigilância para que não invadam e neutralizem as melhores providências adotadas na semeadura. Diz a parábola que, dormindo os homens, o inimigo se apodera do campo. Aqui é um chamamento à vigilância e precisamos dela, da vigilância, em todos os instantes de nossa vida. É pelo descuido do lavrador que a colheita se perde. É pelo descuido do professor que o aluno se torna ocioso. É pelo descuido da educação que os delinquentes juvenis surgem. Assim, para que o bem se conserve e se dilate, haverá necessidade de esforço constante de todos nós. É verdade indiscutível que marchamos todos para a fraternidade universal, para a realização concreta dos ensinamentos cristãos. Todavia, enquanto não atingirmos a época em que o Evangelho se materializará na Terra, não será justo entregar ao mal, à desordem ou à perturbação, à parte do serviço que nos compete. Para defender-se de interpérias, de rigores climáticos, o homem edificou o lar e vestiu-se convenientemente. Semelhante lei de preservação vigora em toda a esfera de trabalho no mundo e no serviço de construção cristã do mundo futuro é indispensável vigiar o campo que nos compete. E Jesus termina, E os servos lhe disseram, Quereis, pois, que vamos arrancá-lo? Observemos que, ao desenvolver a parábola, o Mestre entra em detalhes, com simplicidade e precisão. Estreitando o diálogo entre os servos e o Senhor, mostra-nos a naturalidade com que nós, integrantes da grande família universal, devemos tratar com aquele que é o Pai de Misericórdia, sempre pronto a prover cada qual segundo as suas condições de assimilação. A providência sugerida pelos servos de arrancar o joio não era a recomendada. No entanto, representava todo um propósito de trabalho, de cooperação, de zelo, importantes à solução do problema. Diante dos envolvimentos, nas teias da ignorância e da imperfeição, estaremos determinados dentro de nós mesmos a trabalhar de forma diligente e incansável por sua superação? O apostolado, meus irmãos, é de Jesus. A obra pertence-lhe. Ele virá, no momento oportuno, a todos os departamentos de serviço, orientando as particularidades do ministério de purificação e sublimação da vida. Contudo, ninguém se esqueça de que o Senhor não despreza a colaboração de sentinelas. Reflexões extraídas do livro Luz Imperecível, Honório Abreu, União Espírita Mineira. Semeia, semeia, que Deus cuidar de ti Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuidar de ti Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus Semeia o bem, e não espere retribuição, faça o bem, pelo prazer de fazer o bem. Minutos com Joana de Ângeles, com Denise Lino Olá, amigos, eu sou Denise Lino e esse é o Minutos com Joana. No programa de hoje, vamos apresentar a proposta de Joana de Ângeles, Sentir-se Filho de Deus. Dentre os livros da mentora, psicografados por Divaldo Franco, destaco sobre esse tema o livro que se chama Filho de Deus, de 1986, de cuja primeira edição retiro todas as citações que vou apresentar ao longo desse podcast. Este livro foi escrito numa circunstância especialíssima de psicografia mecânica, quando o médio se encontrava acamado, acometido por uma virose, na capital do México, onde chegou dias após de um terremoto da magnitude 6,5 graus ter atingido a cidade. Ao narrar esse episódio, o médio conta que se lembra de dois momentos. Primeiro, ao chegar ao quarto do hotel, viu a mentora informando-o de que precisava ditar-lhe um livro ali, naquele momento. Ao que ele informou, não seria possível em função de seu quadro de saúde. E segundo, diz o médio que lembra ter despertado algum tempo depois na escrivania com várias folhas grafadas com sua própria letra, sem que tivesse consciência do que estava escrito, pondo-se a ler o texto em seguida. Um livro diferente de toda a obra veio ao alume nessa circunstância. Quanto à composição, trata-se de um tipo de prosa poética. A organização do livro foge à regra, pois além dos habituais 30 capítulos e a apresentação, há um prefácio e um pós-fácio, compostos ambos com versos livres, metrificados sobre o tema exposto. Os capítulos são de um lirismo poucas vezes visto na obra da mentora como um todo. Esse livro dedica-se a exemplificar um conceito. De acordo com a mentora, dentre os variados conceitos sobre Deus, somente Jesus logrou fazê-lo com perfeição, utilizando-se de uma linguagem simples, no entanto portadora de alta carga racional e emocional, chamando-o de pai. Esta é a sua afirmação. A autora nos conduz a perceber que o designativo abre aspas excelente preenche todas as lacunas deixadas por outras definições e referências. Fecha aspas e prossegue afirmando Deus é o pai criador, o genitor divino, a causa incausada de todos os seres e de todas as coisas. Nessa definição, três características de Deus relacionadas às três revelações estão presentes. De acordo com a primeira revelação, ele é o criador. Veja-se para isso toda a narrativa mitológica da criação contada no livro Gênesis, na Bíblia. De acordo com a segunda revelação, tal como destacado pela mentora, Jesus apresenta Deus como aquele que cuida, aqui apontado, com a característica essencial de ser aquele que gerou a vida. De acordo com a terceira revelação, Deus é a causa fundante, portanto, sem nenhuma outra que lhe anteceda e tudo decorre da sua existência que é eterna. Isso posto, a proposta da mentora conduz-nos a reconhecer não somente que Deus está fora em tudo e em todos, mas a reconhecer que Ele está dentro de cada um. Essa trilha de leitura pode ser conferida no prefácio, intitulado Um Recanto Seguro, no qual a mentora ensina que há em cada criatura um recanto seguro que ao ser penetrado faculta poder falar ou escutar a Deus. Para nos auxiliar a identificar esse recanto, a mentora expõe uma lista de possibilidades. No capítulo 1, intitulado Deus em Ti, o texto amplia essa noção de pertencimento, um conceito em comum, qual seja o de que Deus necessita de cada um de nós. Isto pode ser considerado um novo paradigma no sentido de que a compreensão comum é a de que sendo Ele criador dele, necessitamos. Porém, a mentora explica Deus te necessita a fim de que em Ti refletido todos o vejam, sintam e amem, esforçando-se cada um para que também o tenha desvelado no seu cosmos interno, experimentando a plenitude que um dia dominará todas as vidas. No capítulo 5, Herdeiro de Deus, Joana de Ângeles submete a nossa apreciação a uma pergunta retórica, que é a seguinte, considerando a tua ascendência divina, já te deste conta de que és herdeiro de Deus? A resposta indica que a esplêndida esperança inclui, além das obras, ideias subremes e está disponível para ser sacada mediante a confiança, a fé e o esforço. Esse herdeiro que somos nós é apresentado como um ser em evolução, por isso seus altos e baixos e sua incapacidade de ver a Deus em si. Para estimulá-lo, o capítulo 12, Teu Recomeço, traz a proposição, o Recomeço é síndrome de próxima felicidade. Corando esse mergulho na identificação de Deus em si mesmo, o leitor é levado a sentir de modo especial a grandeza do genitor divino em três capítulos que sugerimos que você possa consultá-los. São o 17, o 19 e o 21, respectivamente intitulados Deus Sabe, Deus Pode e Deus Quer. No primeiro desses, a proposta aponta para sentir Deus e deixar-se conduzir por Ele, posto que tudo sabe. Assim, quem se entrega a Ele deixa à mostra as suas pegadas de luz. Depois, a proposta é que em qualquer situação possamos nos abrir ao Pai, buscando nele e confiando, assimilando-lhe o pensamento e a vontade, assim logrando a realização íntima. E por fim, no terceiro capítulo que citamos, a proposta é reconhecer que Deus quer o melhor para cada um de nós, ainda que não saibamos elegê-lo. Ele proporciona os meios para conseguir em definitivo, sem margem e sem o perder. Em resumo, a proposta ensina que sentir-se filho de Deus implica reconhecê-lo no íntimo, ouvi-lo a partir de diversos ímputes e deixar que sua sabedoria, seu poder, seu bem-querer, seu amor e misericórdia infinitos conduzam a cada um de nós. Por fim, não basta saber ser herdeiro, importa agir como filho, apoiando-se no amigo certo, seguro e paternal que é Deus. E aí, querido ouvinte, se você gostou dessas ideias, aprofunde a sua leitura, sinta esse livro Filho de Deus na sua profundidade. Busque-o. É um livro de 1986, Joana de Ângeles de Valdo Franco, editado pela Leal Editora. Muito obrigada pela sua audiência. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém para conversar? Então, diz que 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. E agora, vamos ao primeiro bloco de músicas do CMEAR. Sou feliz demais, tudo é bom pra mim, servir e amar, é tudo que eu sempre quis, eu já mudei, conheço o meu valor, respeito o que eu sou e o que você é. Tirar a vida é ilusão, você acorda na escuridão, irá gritar e se arrepender numa dor maior. A violência é bate-volta, a violência é bate-volta, cuja força mais se revolta, a minha vida que já convida, você vai lutar. lutar. Lutar, lutar, classification, lutar, 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 lutar. Sou feliz demais, tudo é bom pra mim, Servir e amar é tudo que eu sempre quis Eu já mudei Conheço o meu valor Respeito o que eu sou e o que você é Tirar a vida é ilusão Você acorda na escuridão Irá gritar e se arrepender numa dor maior A violência é bate e volta Cuja força mais se revolta A minha vida já confida Você vai lutar 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 Tirar a vida é ilusão Você acorda na escuridão Irá gritar e se arrepender numa dor maior A violência é bate e volta Cuja força mais se revolta A minha vida é que já convida Você vai lutar Tirar a vida é ilusão Você acorda na escuridão Irá gritar e se arrepender Numa dor maior A violência é bate e volta Cuja força mais se revolta A minha vida é que já convida Você vai lutar 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 Oh, 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 oh Vai encarar o desafio Se vai fazer, Deus tem urgência Quem vai botar a mão na massa Quem vai fazer a diferença Vai educar, se educando Pacificando os pequeninos Quem vai forçar homens de bem Jesus também já foi menino Evangelizar com urgência Evangelizar sem demora Evangelizar pais e filhos Evangelizar agora Evangelizar luz da gente Evangelizar dentro ou fora Evangelizar consciente Evangelizar é orar Quem vai regar o grão da fé Deus profecia estação Cartequizar onde puder Sem ostentar religião Cristificar, lincar com a luz Pra religar filhos de Deus Reprogramar Cristo Jesus Nos corações dos filhos seus Evangelizar com urgência Evangelizar sem demora Evangelizar pais e filhos Evangelizar agora Evangelizar agora Evangelizar luz da gente Evangelizar dentro ou fora Evangelizar consciente Evangelizar é orar Evangelizar com urgência Evangelizar com urgência Evangelizar com urgência Evangelizar sem demora Evangelizar pais e filhos Evangelizar agora Evangelizar luz da gente Evangelizar dentro ou fora Evangelizar consciente Evangelizar é hora Céu estrelado Caminhos que cruzam estradas afora Céu estrelado Que banha montanhas em mananciais Céu estrelado São planetas sorridentes Indicando pra gente Que há muitas moradas na casa do Pai O céu acende estrelas Ternura divina E a lua de prata Clareando as matas Se abre em beleza Desse amor cintilante É certo que um dia Habitaremos Essas moradas O céu acende estrelas O céu acende estrelas Ternura divina E a lua de prata E a lua de prata E a lua de prata Clareando as matas Se abre em beleza Se abre em beleza Essas moradas 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 Bloco as Músicas, Ame a Vida com o Grupo Arte Nascente, Evangelizar com Carlinhos Conceição e Moradas com o Grupo Acorde. Programa Espírita Semear, consolando, acolhendo e informando. No portal espíritaonline.com você confere notícias, mensagens e agenda com os próximos eventos espíritas. E se você quiser assistir vídeos espíritas de primeira qualidade, acesse youtube.com.br tv7. E agora com vocês, Autodescobrimento com Josi Honório. Olá caros ouvintes, que estejamos todos na paz do nosso irmão maior Jesus. E que tenhamos a sensibilidade aflorada por essas vibrações positivas de amor e harmonia. Para sermos receptivos a esses ensinamentos que o autoencontro está sempre nos proporcionando. E hoje trago do livro Iluminação Interior, de Joana de Ângeles, um trecho titulado Oração e Cura. E Joana nos diz, a oração deve constituir uma bênção na qual a criatura e o criador se identificam mediante a linguagem inarticulada do sentimento em plena união. Quando alguém ora, quase sempre são verbalizados os anseios da mente e do coração. Facultando melhor concentração, especialmente naqueles que não estão acostumados à reflexão profunda. Sem dúvida que não se trata de palavras memorizadas e repetidas, sem qualquer emoção, com um pensamento distanciado, não participativo. A verdadeira oração faz-se mediante um colóquio com a divindade, abrindo-se o indivíduo à inspiração, sem qualquer tipo de formulação que objetive resultados imediatos. Interessante quando Joana vai trazendo nesse texto a forma como a gente deve orar, porque a oração é uma conexão com essas energias sublimes, com as energias do alto, nessa conexão direta com o criador. Nós buscamos essa conexão e aí vamos ter os pedidos, podemos pedir para saúde, para iluminar minha mente se eu tenho questões a ser enfrentadas, se eu estou passando por dificuldades. O interessante é esse pedido, porque muitas vezes ela coloca que são questões, a gente está querendo objetivos imediatos. Como a gente está vivendo num mundo imediatista, a gente chama do fast food, ou seja, tudo pronto. Então hoje, até nas nossas orações, nós imaginamos resultados imediatos. Eu estou pedindo e já quero que amanhã ele seja atendido. E isso nós sabemos, uma primeira questão, que Deus não vai interferir nas suas leis, porque as leis já são criadas para nos colocar no equilíbrio. Então, não adianta eu estar pedindo coisas que vão interferir na lei de causa e efeito que todos nós estamos submetidos. E essa interferência justamente vem nas questões materiais, nas questões que eu acredito que o outro tem que fazer de forma diferente, como se eu estivesse pedindo a Deus para mudar o outro. Quando muitas vezes, o que eu tenho que pedir, e aí eu tenho que ter claro para mim o que é que eu estou pedindo ao Criador. Lá no livro dos Espíritos, na parte, no capítulo 25, que é intitulado Buscar e Acharei, ele cita uma passagem de Mateus, ele inicia colocando essa passagem de Mateus, que ele diz assim, Pedir e se vos dará, buscar e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Ele traz três verbos aqui, que verbo, demonstração, pedir, buscar e bater. Não adianta eu só pedir se eu não tenho o esforço de buscar, seja o meu melhoramento moral, seja a busca da minha saúde. Muitas vezes eu preciso consultar um profissional, seja da área médica ou da área psíquica. Eu preciso buscar ajuda espiritual e ele buscar, eu tenho que procurar. Então, é algo que cada um tem que fazer individualmente, para que eu possa alcançar. Bater a porta é pedir ajuda. Seja eu estou precisando, eu vou ao centro espírita, eu estou precisando, vou ao médico, eu estou precisando, muitas vezes, recorro a um amigo. O que eu não posso é achar que eu vou ficar mecanicamente rezando e vai acontecer o meu pedido. Porque é necessário a minha transformação oral. Se eu estou pedindo para passar no concurso, quem é adolescente, o jovem que está buscando seu primeiro emprego, muitas vezes, está aí estudando para um concurso, ele tem que buscar, tenho que estudar, tenho que muitas vezes perder feriado, sábado, domingo, estudando. Eu tenho que buscar. Vou bater a porta de quem? Às vezes eu preciso de um livro, às vezes eu preciso de um cursinho para me preparar. Então, quando Joana está nos trazendo essa oração, que ela diz que é uma bênção, ela é uma sustentação, ela nos traz uma energia para enfrentarmos as dificuldades do dia a dia que nós estamos aqui. E isso faz parte, esse é o grande desafio existencial de cada criatura que está aqui na Terra. Os problemas, as dificuldades, os obstáculos, as doenças. Nós temos que buscar, pedir e buscar, e assim iremos alcançar. Mas ela parte da nossa transformação moral. Que possamos fazer a nossa oração, a nossa prece, buscando os benfeitores, buscando a Deus, mas sabendo que nós temos que construir a nossa parte. Que a luz do nosso irmão maior, Jesus, nos fortaleça, hoje e sempre. Não é sempre que há tempo para acolher, mas sempre há tempo para semear. Você está no programa Semear, levando a doutrina espírita pelas ondas do rádio até você. Imagina o universo. Agora imagina o quanto as coisas mudam nesse universo. Desde as maiores até as menores. É sobre a importância dessas mudanças que a gente vai conversar agora. Cidadão do Universo, com Tiago Toledo. Sério, eu estava cortando o cabelo, o rapaz perguntando o que eu queria, e eu pensando, gente, as mudanças. As coisas mudam lá fora, mudam aqui dentro, mudam o tempo todo. Só que nem sempre é fácil nos adaptarmos a essas mudanças. Afinal, não é fácil sairmos da nossa zona de conforto. Mas, já que essas mudanças fazem parte da vida, e se a gente aceitasse que elas existem, e melhor, aproveitasse elas. O corte de cabelo, a mudança de trabalho, de colégio ou de faculdade, tudo isso pode ser visto como um convite de Deus para que continuemos o nosso amadurecimento. Vivendo de uma forma mais alegre e pacífica. O mundo muda, a natureza, as tecnologias, isso faz parte da evolução. Ainda que pareça, por hora, que está destruindo algo muito antigo e confortável. Afinal, preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamamos de destruição, ou de mudança mesmo, não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e a melhoria. Sem mudança, a gente não evolui. Mudar é deixar de lado o homem velho, que é um símbolo de todas as dificuldades que ainda trazemos no nosso coração. É compreender que ele nos deixou, sim, várias experiências. Mas olhá-lo nos olhos e dizer, seja meu amigo, eu te perdoo, eu vim para que tenhamos vida em abundância. Venha ao meu coração, você que está aflito e sobrecarregado, que está aprendendo a ser brando e humilde de coração. Ser um cidadão do universo é se manter flexível, fluindo, sabendo e sentindo que tudo nesse mundo vai mudar. E que isso é bom. A única coisa que nunca vai mudar é a nossa condição de filhos de Deus, herdeiros do universo. Olha ao seu redor e veja quantas oportunidades estão implorando para serem aproveitadas. Semeando a paz para acolher amor Com vocês, o segundo bloco de músicas do Semear Ouvir a lição sugere aprender Pensar na lição supõe compreender Amar a lição impõe renovar Traz ouvidos de crer e olhos de aprofundar E se se trata por fim da esplêndida luz Que fez sobre nós Jesus Então compreender Dispõe ao dever De ver glória na própria cruz De um por um todos nós Escutaremos a voz Que não excluir vivente algum A qual virá A todos nós Um por um Chamados a servir Nos encontramos Agora e aqui A buscar Aqui nos induz A ver que é um bem A própria cruz Por isso Irmãos Ao ouvir A lição O Espírito do Mestre Junto a nós Na canção Que busque cada um de nós Exigir perfeição Na própria Computa Na multa Por olhos e olhos de luz Que não foquem Somar Ou avançar E ouvidos de ouvir Que se afinem No bem A louvar Que cada um de nós Liberem sua voz Singem a oração Em favor do irmão E assim demonstrar Que valeu conhecer O espírito de luta O espírito de luta Deste grupo de ação Que sempre cada um por si Busque mais perfeição Na própria Conduta Que luta Por tempo Tempo melhor Sem gemidos De luz Exemplar E cantigas de amor Por um mundo de paz Que virá E sempre mais nós Alcemos da voz Sincera oração Em favor do irmão De aflição Todos juntos E cada um por si Cada um por si E todos juntos De um por si Ouvir a lição Sugere aprender Escutar Pensar Na lição Suponha Compreender Amar A lição Que impõe Renovar Traz ouvidos De crer Olhos De aprofundar E se chamar Dos acervir Nos encontrar Que fez sobre nós Jesus Então compreender Disponha o dever De ver glória Na própria cruz De ver glória Na própria cruz Onde está Deus Pergunta ao cientista Ninguém ouviu Ninguém ouviu Jamais Responde às pressas O materialista O materialista Deus é somente Uma invenção Da fé O pensador O pensador O pensador Dirá sensatamente Não vejo Deus Mas sinto que ele existe A natureza Mostra claramente Onde o poder do criador Consiste Mais um poeta Mas o poeta Dirá com segurança De quem afirma Porque tem certeza Eu vejo Deus No riso da criança No céu, no mar, na luz Da natureza Perceba o Deus Na mão que acaricia No olhar das mães Fitando os filhos seus Nas noites de luar Claras e belas Em tudo pulsa o coração De Deus Eu vejo Deus Nas flores e nos prados Nos astros a rolar Pelo infinito Escuto Deus Na voz dos namorados E sinto Deus Na lágrima Do aflito Escuto Deus Escuto Deus Na frase que perdoa Contemplo Deus Na mão que acaricia Eu vejo Deus Na criatura boa E sinto Deus Na paz Na alegria Eu vejo Deus Onde está Deus? Onde está Deus? Onde está? Eu acredito numa força criadora de tudo isso E eu repito, no universo não estamos sós Outros ares ou lugares, outros mundos, outros planos A vida é um ciclo de perfeitas mutações O sol está se pondo, mas um dia terminou E a noite vem tão calma sobre a gente O céu vejo as estrelas, clara a noite de luar E o meu pensar viaja um infinito Muito além do que se vê, do que se toca e se sente A vida pode ter outras formas diferentes E eu acredito numa força criadora de tudo isso E eu repito, no universo não estamos sós Outros ares ou lugares, outros mundos, outros planos A vida é um ciclo de perfeitas mutações Eu acredito numa força criadora de tudo isso E eu repito, no universo não estamos sós Outros ares ou lugares, outros mundos, outros planos A vida é um ciclo de perfeitas mutações O sol está se pondo, mas um dia terminou E a noite vem tão calma sobre a gente O céu vejo as estrelas, clara a noite de luar E o meu pensar viaja um infinito Muito além do que se vê, do que se toca e se sente A vida pode ter outras formas diferentes E eu acredito numa força criadora Tudo isso, tudo isso, tudo isso E eu repito, no universo não estamos sós Outros ares ou lugares, outros mundos, outros planos A vida é um ciclo de perfeitas mutações E eu acredito numa força criadora de tudo isso E eu repito, no universo não estamos sós Outros ares ou lugares, outros mundos, outros planos A vida é um ciclo de perfeitas mutações Eu acredito Ouvimos nesse bloco as músicas Compromisso, com o grupo AME Onde está Deus, com Ricardo Ribeiro E não estamos sós, com o grupo Cante e Luz Já visitou o nosso site? Acesse www.fepb.org.br E confira tudo sobre o Movimento Espírita da Paraíba Acesse www.fepb.org.br Semeia, semeia, que Deus cuida de ti Onde estiveres, com quem estiveres Deus cuida de ti Semeia, 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 semeia a luz Semeia a paz com Jesus Semeia o bem, semeia a luz Semeia a paz com Jesus Se hoje coles espinhos em teus caminhos Novas sementes de amor e de paz Podes plantar Dicas de Leitura Com Mari Lourdes Queiroz A dica de leitura de hoje É o livro Cuidando da Sua Criança Interior De autoria de Alberto Almeida Você sabia que dentro de você existe uma criança? Que esta criança representa a parte mais vital da sua história de vida? Que habitualmente esta criança interior traz dores sepultadas, inconscientes, mas que não estão mortas? E que interferem na sua existência a tal ponto de inviabilizar sua saúde física, emocional, mental e espiritual? Sabia que é possível trazer estas memórias para o consciente e tratá-las e que só você pode fazer isso? E que quando as feridas são curadas, emerge uma criança maravilha, potencializando a sua vida para o bem, para o belo e para o amor? Este é o conteúdo desta obra, a metáfora da criança que nos habita precisando ser cuidada. Ame-a hoje. Aproveite a leitura e encha-se de luz. E agora vamos de casas espíritas. Aqui na cidade de João Pessoa, nós temos a Associação Espírita Caridade em Ação, a ESCA, na rua Joaquim F.V. Galvão, 1532, conjunto Pedro Godin. As palestras públicas, sempre aos sábados, 16 horas. E na cidade de Campina Grande, nós temos a Casa de Caridade Espírita Francisco de Assis, na rua Santo Antônio, número 507, bairro de Santo Antônio. As reuniões públicas, sempre às terças, 19h30. Olá, queridos amigos e irmãos, ouvintes do programa SEMEAR. Concluímos mais uma edição do nosso programa Juntos, e estamos no momento da reflexão semanal. Hoje, nós extraímos uma mensagem das redes sociais, bem significativa, com o título A Viagem é Curta. Vamos ver do que se trata e reflitamos bastante porque tem muitas verdades nela. Uma idosa entrou em um ônibus. Na próxima parada, uma jovem mulher se sentou bruscamente ao lado da idosa e com os seus muitos sacos de compras, foi se esparramando. Ao ver que a idosa se mantinha em silêncio, a jovem lhe perguntou, por que a senhora não se queixou quando eu lhe bati com os meus sacos? A idosa respondeu com um sorriso, não é necessário ser mal educada ou discutir sobre algo tão insignificante, Já que a minha viagem ao seu lado é tão curta, pois vou descer na próxima parada. Essa resposta, caríssimos ouvintes e irmãos, merece ser escrita em letras garrafais. Não é necessário discutir sobre algo tão insignificante, pois a nossa viagem é muito curta. Cada um deveria compreender que o nosso tempo neste mundo é muito curto, que desgastes com brigas por coisas pequenas é perda de tempo e energia. Alguém quebrou seu coração? Relaxe. A viagem é muito curta. Alguém te traiu, intimidou, enganou ou humilhou? Relaxe. Relaxe. Perdoe. A viagem é muito curta. Alguém te insultou sem motivo? Relaxe. Ignora. A viagem é muito curta. Algum vizinho fez um comentário no bate-papo que não foi do teu agrado? Relaxe. Ignore. Aceita. A viagem é muito curta. Qualquer que sejam os problemas que alguém nos traga, lembre-se de que a nossa viagem juntos é muito curta. Ninguém sabe a duração dessa viagem. Ninguém sabe quando será a próxima parada. A nossa viagem juntos é muito curta. Vamos apreciar os amigos, os familiares, os vizinhos e os colegas. Sejamos respeitosos, amáveis, gratos e alegres. Afinal, a nossa viagem juntos é muito curta. É isso aí, meus irmãos. Excelentes reflexões, magnífica semana e até o nosso próximo encontro com o programa Semear. É contigo agora, Mari Lourdes. A frase para lembrarmos de Jesus que trazemos hoje está no capítulo 13, versículo 16 do Evangelho de João. Na verdade, na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Sigamos o Mestre Jesus iluminando a nossa vida e cada dia fazendo o melhor que podemos para nos transformarmos e ajudar a transformar esse nosso planeta tão lindo. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Este programa utiliza áudios do site audionautics.com Agradecemos pela sua companhia em mais uma edição do Semear. Saúde, paz e muito amor em sua vida. A gente se encontra de novo na semana que vem.